Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês Como eu já prometi Eu vim mostrar os meus diademas E antes de você assistir esse vídeo Pausa aí Você vai ter que garantir seu like E se inscrever no canal Então bora pro vídeo O primeiro diadema que eu vou mostrar pra vocês É esse aqui Ele é lindo, lindo, lindo Tem umas pedrinhas E eu gosto dele porque ele é uma flor Mas Quando eu boto ele Isso aqui fica doendo em mim Aí eu não gosto, mas ele é lindo O segundo diadema É esse aqui Ele é lindo Mas ele já tá se quebrando Mas ainda eu uso ele Ó, ele já tá estourando as coisinhas Embaixo Mas eu gosto muito dele O terceiro diadema É esse aqui Eu gosto muito de usar ele Porque ele não é de ferro Ele é de um plástico Aí quando eu boto aqui Ele não dói Eu passo a estar todinha com ele na escola Ele não, 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 não dói Mas de vez que eu tiro Esse aqui Gente, vocês vão amar Esse aqui Ele é lindo, não é? Parece um ouro Lindo, lindo, lindo Eu amo usar ele, gente Amo, amo, amo Gosto desse de bolinha Eu gosto de usar ele com vestido branco Azul Vermelho Todas as cores que ele combina Mas o que combina mais é o branco Também gosto de usar esse Mas olha, gente Eu não uso muito ele Mas eu gosto Tem um outro Esse aqui, ó Mas ele já tá estourando Mas eu gosto de usar ele Tem um esse Tem um esse rosa Como eu já fiz vídeo com ele já Amo E por último É esse, gente Ele é lindo Não, esse aqui é o penúltimo Antenúltimo Seu penúltimo Amo ele Porque ele é lindo Ele não tem Nem medo de quebrar Amo ele E o último, gente É esse aqui Que eu tô na cabeça É da Juju De carinha de anjo Então, gente Esse foi o vídeo Ah, tem esse aqui também Que tá no cabelo da minha irmã Esse aí, ó Que é da Minnie Então, gente Se você gostou desse vídeo Aperta no like Se inscreve no canal Então, tchau Não se esquece Se inscrever no canal E amanhã vai ter outro vlog Que amanhã Já vou deixar aqui Aqui na descrição do vídeo O vídeo é amanhã Porque amanhã vai ter o vlog Que eu vou mostrar a tiara da minha irmã Amanhã é a tiara Hoje foi o dia dela Então, gente Isso só foi esse vídeo Espero que vocês gostem Espero que vocês gostaram, né? Então, tchau Tchau Não se esquece Se inscrever no canal